Seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre... Fala aí, galerinha. Tudo bem? Tudo bem? Espero que sim. Por aqui o Professor Fábio Cavalcante. Vamos comentar algumas questões voltadas para o concurso de Bombeiro Militar do Ceará, certo? No que diz respeito à história e às atualidades, beleza? Vamos tentar aqui ser o mais breve possível para a gente poder encaminhar o maior número de questões nessa nossa live. Vai deixando aí o like, o comentário, manda cheiro para a gente, beleza? E bora para a primeira questão. Diz assim a primeira questão. Abolicionismo no Ceará é o tema da primeira questão, seus lindos e suas lindas. Aí diz... A abolição da escravatura na província do Ceará, ocorrida oficialmente em 25 de março de 1884, quatro anos antes da abolição no Império, teve como uma das suas razões. Então vamos lá. Ele ressalta o pioneirismo ceareense, nós tivemos uma abolição anterior à nacional, portanto, em 1884, e ele quer saber uma das razões para isso ter ocorrido. Então vamos lá. A ação isolada de indivíduos ligados à ortodoxia da Igreja Católica e às igrejas pentecostais instaladas desde o século XVII na província. Pessoal, o item A é bem absurdo, em especial por ele dizer que igrejas pentecostais estariam no Ceará desde o século XVII. Aí é brincadeira, né? B. A ação das sociedades libertadoras que atuaram em vários municípios da província nos anos anteriores à abolição. Certamente este é o nosso item a ser marcado, beleza? Vamos só ver o equívoco de cada item, vamos lá. A grande industrialização da província do Ceará. Aí não dá, né, meu lindo, dizer que o Ceará já era industrializado no século XIX. Errado. O aparecimento da cotonicultura no Ceará que suprimiu a escravidão. É o contrário. A cotonicultura vai ser das atividades econômicas cearenses a que mais utilizou a escravidão. Se a gente pensar no tripé econômico cearense, ó, pecuária convencional, pecuária, charque e cotonicultura. Então, não esquece. Para a gente fazer aqui já um paralelo com possíveis outras questões. O Ceará utilizou mão de obra escrava? Sim. Mais uma vez. O Ceará utilizou mão de obra escrava? Sim. Nunca foi base da economia. Nunca foi base da economia. Porém, utilizou. Certo? E aí, eu quero destacar que dessas três atividades econômicas, a que mais utilizou o escravo foi exatamente a cotonicultura. Voltemos aí ao item B. Aí diz assim, as ações de sociedades libertadoras. Galera, seguinte, aqui nós vamos ter um exemplo disso, o Centro Abolicionista Cearense. Abolicionista Cearense. Aqui nós vamos ter a Sociedade Cearense Libertadora. Sociedade Cearense Libertadora. Então, eram indivíduos que se reuniam em agremiações para defender a abolição, para comprar alforrias e por aí vai. Beleza? Então, destaco a vocês, item B de bola. Segunda questão. Diz assim, na década de 30, o Ceará foi marcado política e socialmente por siglas como LCT, COC e LEC. Vamos lá. LCT, Legião Cearense do Trabalho. COC, Círculo Operários Católicos. LEC, Liga Eleitoral Católica. Beleza? Então, vamos lá. Dito isso, a gente responde o item A. A LEC, Liga Eleitoral Cristã, congregava apenas eleitores ligados aos movimentos libertários. Não é Liga Eleitoral Cristã, é Liga Eleitoral Católica. Então, ó, A já está errado. A LCT, Legião Cearense do Trabalho, possuía caráter socialista. Mentira! A LCT, ela possuía um caráter conservador. Beleza? Ela possuía um caráter conservador. C, os COC, Círculos Operários Católicos, atuavam de forma assistencialista e confeccional para promover a colaboração entre patrões e empregados. Aí sim, neném. Aí sim, item C de casa. Tudo bem? Beleza? Aí sim, item C de casa. Vamos para a próxima. Diz assim, terceira questão. Em meados da década de 80, com o enfraquecimento e com o fim dos governos militares instalados no Brasil pós-golpe militar, o ambiente político passou por transformações em todo o país e apresentou novos nomes e agremiações partidárias oriundas da reforma que reinstituiu o pluripartidarismo no país no fim do ano 1979. 1979, no estado do Ceará são exemplos dessas transformações. Então vamos lá. Ele quer saber o que estava acontecendo politicamente nos anos 80, só que é óbvio especificamente no estado do Ceará. Beleza? Especificamente no estado do Ceará. Então vamos lá. A eleição de Maria Luísa Fontenelle do PT em 85, como primeira mulher prefeita de uma capital, e em 86, Tasso Gereissati do PMDB como governador. Galera, o item A está maravilindo, maravilhoso e já é o item A. Maria Luísa foi eleita e logo depois Tasso Gereissati. Só para que vocês lembrem do conceito, o Tasso, ele representa o que a gente vai chamar de geração cambeba. Geração cambeba. Ou ainda, governo das mudanças. Governo das mudanças. Mudanças. Beleza? B. A eleição de Ciro Gomes do PMDB ao Senado Federal, que se tornou o mais jovem senador da história republicana. E a manutenção, ó aqui, neném, ó, César Caos, não. A eleição de Cid Gomes também não. A vitória de Gonzaga Mota também não. Certo? Então, terceira questão, item A de avião. Quarta questão. Aí nós já vamos... Vamos pensar aqui sobre confederação do Equador, essa, não sei, vamos lá. Durante 13 anos, a família real portuguesa esteve no Brasil, que foi sede do Império Ultramarino Português. Nesse período, diversas medidas tomadas pela corte proporcionaram transformações profundas na economia, na política e na cultura do Brasil. Assim, é correto afirmar que nesse período ocorreu. Então, vamos lá. Ele quer saber o que ocorreu nesse contexto da família real portuguesa no Brasil. E tem A, a confederação do Equador. Aí não dá, meu lindo, porque aqui já estamos falando de primeiro reinado. Já não dá para ser o item A. Certo? Não esquece, a confederação do Equador é um movimento político contra Dom Pedro I. Beleza? E tem B, a Revolução Pernambucana de 1817 contra a opressão dos tributos para custear a corte no Rio de Janeiro, que marcou a insatisfação dos brasileiros contra a exploração portuguesa. Agora sim, não esqueçam, a Revolução Pernambucana, a Revolução Pernambucana é um movimento de oposição a Dom João VI. Dom João VI. Pode ter na prova sim, ó. Governo Joanino. É a mesma coisa. Governo Joanino. Beleza? Então, na quarta questão, a gente marca aí item B de bola. Quinta questão. Atente para o seguinte enxerto. Vamos lá. Surgindo em 25 de maio de 1870, a primeira sociedade libertadora na província do Ceará, a de Batorité, e posteriormente, em 25 de junho do mesmo ano, a de Sobral, denominada Sociedade Manomissora Sobralense, ambas compostas, na sua grande maioria, por indivíduos pertencentes aos setores médios e altos da sociedade cearense. Em 79, surge a Sociedade Perseverance e Porvir, fundada por dez sócios. Essa sociedade foi a progenitora da Sociedade Cearense Libertadora, fundada um ano depois. Aí diz assim. Sobre essas sociedades libertadoras surgidas na província do Ceará a partir de 1870, a partir de 1870, é correto afirmar que... Então, ele quer o que é correto afirmar sobre essas sociedades libertadoras. Beleza? Então, se liga aí. E tem a... Tratado a libertação da província, do controle administrativo da província de Pernambuco, que o Ceará estava submisso desde o fim das capitanias hereditárias. Pessoal, é o seguinte. Esse termo, sociedades libertadoras, ele tem uma questão importante, né? Que é a luta abolicionista. Certo? Beleza? Então, não é uma emancipação política. Detalhe. O Ceará estava, abre aspas, livre de Pernambuco desde o ano de 1799, que já torna o item equivocado. E aí eu destaco a vocês. Ó, libertadoras, aqui a questão é abolicionista. Beleza? Tudo bem? Vamos ver o item B. Lutavam pela autonomia da província, que juntamente às províncias do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, formaria uma república de nome Confederação do Equador. Galera, como a gente já sabe, isso aqui se dá em 1824. Beleza? Mais uma vez. Isso aí se dá em 1824. C. Apoiava um movimento republicano nascido em São Paulo e que defendia uma imediata substituição do governo monárquico do Pedro II por um governo republicano eleito pelo voto universal e masculino. Professor, eu já entendi em outras aulas e tal que há uma ligação entre abolicionismo e república. Verdade. É mesmo? Há essa ligação. Porém, essas sociedades, elas não são em evidência republicanas. A evidência delas é outra. É o abolicionismo. E aí nós vamos para o entender. Ó, tinham por missão promover o abolicionismo tinham por missão promover o abolicionismo através de ações como alforria de escravos como alforria de escravos e a divulgação de seus ideais políticos sociais, econômicos através da atividade de imprensa. Sim, os jornais, galera, eles eram fundamentais nesta divulgação. Ó, os jornais eram essenciais nessa divulgação dos ideais abolicionistas. Vamos lá. Próxima questão. Sexta. candidato eleito pela LEC, Liga Eleitoral Católica, Menezes Pimentel foi governador do Ceará e depois interventor federal no Ceará durante o Estado Novo, de Getúlio Vargas, tendo ficado tendo ficado à frente do governo do Estado entre 35 e 45. Atente ao que se afirma a seguir sobre o governo de Menezes Pimentel. Mais uma vez, sobre o governo de Menezes Pimentel. Presta atenção. Vamos aqui dar alguns destaques sobre esse rapaz. Primeiro, o longo período, né, galera? De 35 a 45. Beleza? E aí, no próprio enunciado, já é colocado que ele foi candidato eleito e depois interventor. Confere. Ele vai viver duas fases, certo? Ele vai viver duas fases. Mais uma vez, enfatizando, eleito e depois interventor. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Aí diz assim, nesse governo se deu o ataque de forças militares à comunidade do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, localizada no Cariri Cearense, liderada pelo Beato José Lourenço, que resultou em muitos mortos. Galera, esse evento é um dos eventos mais importantes da história cearense, ocorre no governo Menezes Pimentel e sim, quem não fugiu morreu sob a investida das forças policiais. Então, um é correto, estamos tratando sim do Menezes Pimentel. Seu governo e sua interventoria ocorreram em um momento de grande pacificação social. Gente, se um está certo, já vai estar errado dois, porque a repressão a comunidade não simboliza pacificação social. Tudo bem? Então, dois já está equivocado. Três, eleito em nome da fé, das tradições familiares e da pátria, quando se tornou interventor, instituiu a adelação, a perseguição política e as prisões arbitrárias de inimigos políticos, de intelectuais como Raquel de Queiroz e Jada de Cavalho. Também é verdade. Ele não poupou ninguém. Sob o comando de Pimentel, foi garantido o funcionamento das lojas maçônicas, centros espíritas e locais de prática religiosa afro-brasileira. Claro que não. É o contrário. Ele vai perseguir as demais religiões que não sejam católicas. Ele tinha essa ligação com a Liga Eleitoral Católica. Então, 1 e 3 estão corretos. Item B de bola. 1 e 3 estão corretos. Item B de bola. Beleza? Vamos lá. Sétima questão. Com o advento do Estado Novo, instituído por Getúlio Vargas em novembro de 37, A e B, fundada por Plânio Salgado, e as organizações criadas pelo cearense Severino Sombra, a Legião Cearense do Trabalho e a Campanha Legionária foram fechadas pelo governo ditatorial. Sobre essas organizações é correto dizer que... Então, vamos lá. Olha aqui, nós temos A e B, nós temos a Legião Cearense do Trabalho e a Campanha Legionária. Beleza? Aí ele quer o que é correto afirmar sobre essas entidades. Beleza? Vamos lá. Representava os interesses do movimento operário ligados à corrente anarquista. Pelo amor de Deus, pessoal, não! Eles eram de caráter conservador. Olha aí o item B. Já vai dizer o que eu estou aqui afirmando para vocês. diz, ó, eram ligados ao pensamento conservador e anticomunista. Representavam ideias do fascismo e contavam com apoio de parte do clero da Igreja Católica. Aí sim, ó, aí sim, nós estamos com o item correto. C. Estavam a serviço do movimento de internacionalização do comunismo? Falso. Defendiam a ideia de que o governo varguista deveria romper com as potências do eixo? Falso. Então, está tudo errado nos demais itens. O único item ok, cheirosinho, bonitinho, é o item B de bola. oitava questão. O governo dos coronéis no Ceará ocorreram durante o regime militar instalado após o golpe militar de 64. Sobre este período, sobre este período da história cearense, é correto afirmar que e tem a todos os governantes cearenses no período entre 64 e 85, são eles, Virgílio Távora, Plácido Castelo, César Caos, Adalto Bezerra e Gonzaga Mota eram militares. militares. Gente, se tiver dúvida de tudinho, lembra que Gonzaga Mota é na transição dos militares e ele já representa um civil, tá certo? Então, tornando o item A erado. B eleito após o acordo dos coronéis, o governo Gonzaga Mota rompeu com os coronéis a partir da adesão do governador aos empresários da FIEC, entre os quais se destacava Taço Geriçade. Aí sim, meus amores, aí sim, eleito após o acordo dos coronéis, Gonzaga Mota é eleito e Gonzaga Mota vai se aproximar dos empresários da FIEC. Dentro dos empresários vai se destacar Taço Geriçade, que por sinal, logo depois, seria governador eleito do Estado. Beleza? Então, oitava questão, item B de bola. Nona questão, sobre o episódio conhecido como a sedição de Juazeiro, é correto afirmar que item A apesar de a motivação política ter se originado na capital do Estado, Fortaleza, os eventos da sedição de Juazeiro ocorreram apenas na região do Cariri, principalmente nas cidades de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. Aí tu complicou, né, neném? Aí tu dizer que a sedição de Juazeiro é apenas da região do Cariri, não dá. A sedição, ela começa em Juazeiro, daí o nome ser sedição de Juazeiro, mas ela não vai se restringir ao Cariri, ela chega à Fortaleza, por exemplo, então, A, item fake, item falso. B, a luta dos sediciosos contra os rabelistas ultrapassou os limites do Cariri. Os revoltosos marcharam sobre Fortaleza, derrubaram o governo de Franco Rabelo e restabeleceram os interesses das oligarquias cearenses. Mas, gente, com certeza é item B de bola. Mas, professor, eu não lembro aí ao certo o que era essa sedição de Juazeiro. Vamos lá, sendo bem em breve para a gente relembrar aqui em alguns tópicos a sedição de Juazeiro. Seguinte, para entender essa sedição temos que lembrar que ocorreu o fim da oligarquia aciola. Beleza? fim da oligarquia aciola. Aciola não só perdeu o poder, como foi forçado a sair pela porta dos fundos do Ceará sob ameaça de morte em um evento chamado Revolta Popular de 1912. Certo? Beleza? Só que aí aciola se resguarda um pouco e vai buscar aqui essa seguinte aliança. só aciola mais ninguém menos que Padre Cícero Padre Cícero mais Floro Bartolomeu. Essa tríade pessoal vai dizer o seguinte opa, 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 opa não aceitamos a vitória de Franco Rabelo segundo eles Rabelo tinha vencido de maneira incondicional. Explicando naquele contexto quando um cara vencia a eleição tinha que ser confirmado pela Câmara. Beleza? A Câmara era de maioria acionista. A Assembleia tinha que ser confirmada para a vitória eleitoral do governador. Como a Assembleia era de maioria acionista a Assembleia negou a confirmação de Franco Rabelo mas ele assumiu o poder e tal. Resumindo a história a Ciole Padre Cícero e Floro Bartolomeu organizam um evento uma marcha de Juazeiro a Fortaleza para depor o Franco Rabelo do poder. O nome desse macroevento é Sedição de Juazeiro enfatizo uma marcha que saia lá de Juazeiro e viria até Fortaleza exatamente para depor para tirar do poder esse camarada chamado Franco Rabelo. Tranquilo? Beleza? Esse grandioso evento é chamado Sedição de Juazeiro. Tranquilo? Bora para mais uma questão. Décima. Diz assim a décima questão. No Ceará durante os séculos 17 e 18 formou-se o que o historiador cearense Capistrano de Abreu denominaria como Civilização do Couro. Este aspecto característico da colonização cearense está ligado e tem A ao fato de existir nas terras cearenses uma farta manada de gado bufalino eita aí aí é lombra torta pessoal gado bufalino no Ceará pessoal né aí tu complica B ao desenvolvimento após a decadência da produção algodoeira de uma grande atividade de pecuária vamos lá primeiro a pecuária é anterior ao algodão tudo bem começa por aí segundo as atividades eram complementares não precisava acabar um para começar outro não ao contrário anota esse conceito anota binômio binômio gado algodão se você é do sertão ou já foi ao sertão você se liga num termo chamado estrume se você é criado na cidade criado em apartamento talvez você não saiba o que é estrume né vou falar na linguagem mais de vocês moderninhos adubo pró no sertão o curral que era usado para criar o gado quando o gado sai ele está adubado então aquele curral ele já vira automaticamente uma área de cultivo daí o termo binômio gado algodão o gado vai passando literalmente vai cagando um terreno e depois de um tempo aquele terreno está fértil para a produção algodoeira daí o termo binômio gado algodão beleza o gado favorecia inclusive a produção algodoeira beleza mais uma vez o gado favorecia a produção algodoeira e aí não tem nada a ver o item B dizendo que tem que acabar um para começar outro beleza item C ao processo colonizatório cearense que ocorreu a partir da ocupação pela pecuária na capitania através da frente de ocupação do sertão de fora conduzida por pernabucanos e da frente de ocupação do sertão de dentro controlada principalmente pelos baianos d ao modelo original de ocupação através da pecuária bovina que saem do Ceará ajudou na ocupação do interior nordestino da colonização do Cerrado do Centro-Oeste e dos Pampas do Sul do país do Pantanal Mato Grossense aí tu esticou a baladeira né item C de casa a civilização do couro está vinculada à pecuária e aqui eu vou retomar as ideias sertão de fora conduzido por pernabucanos e sertão de dentro pelos baianos vamos lá galera o nosso gado ele era destinado principalmente a região açucareira tudo bem beleza mais uma vez o nosso gado criado aqui no Ceará era destinado principalmente a região açucareira e aí explicando pra vocês as principais funções desse gado em região açucareira primeira função ele era base alimentar certo primeira função base alimentar segunda função ele é transporte e a terceira função ele é força motriz explicando pra vocês rapidamente essa ideia professor eu lembro que eu estudei isso e a maioria da população em área açucareira no Brasil colônia era de escravos tu tá dizendo que a carne é base alimentar então eu posso concluir que até o escravo come carne exatamente beleza claro vamos aqui melhorar a informação se você é pobre você sabe que a gente que é pobre a gente tem um hábito muito interessante em relação à carne a gente vai comendo todo o arroz o macarrão o feijão e aí deixa um pedacinho de bife por último porque a gente quer a lembrança da carne mais viva em nossa memória a carne vai ficando livre você vai comer aquele pedação de carne no final você sabe que a gente que é pobre às vezes o que a gente faz pega a carne esquenta naquele óleo de três dias e bota a farinha né pra dar uma sensação de inchaço e a gente chega na paçoca a paçoca ela tem a cor da carne ela tem a memória da carne ela tem uns fiapinhos então o escravo basicamente comia algo parecido com a paçoca certo além de dar a sensação de saciedade numa linguagem nossa pobre empanzinado beleza segunda coisa professor gado é transporte meu amor carro de boi andar a cavalo é cor de rico daí vem inclusive o termo que vocês utilizam sem saber por que estribado quem é estribado é aquele cara que consegue botar o pé no estribo então se você tem estribo você tem cavalo se tem cavalo você é rico daí o termo enfatizo estribado e o gado ainda é força motriz como assim vamos lá de novo nós mundiça nós que já fomos ao sertão tem uma paradinha chamada engenho para moer a cana certo como não tem eletricidade meu lindo tem que ter uma força que vai rodar aquelas engrenagens para moer a cana quem é que fazia isso o gado então dada a explicação o gado é base alimentar o gado é transporte no carro de boi e o gado é força motriz beleza tranquilo então aí nós temos o item correto o item C de casa galerinha agora nós vamos para as questões das atualidades beleza questões das atualidades tranquilo vamos lá em 27 de setembro de 23 o plenário do senado aprovou a PL 2903 barra 2023 que regulamenta olha aí os direitos originários dos indígenas sobre suas terras foram 43 votos a favor e 21 contrários o projeto seguiu para a sanção da presidência da república a matéria foi aprovada pela comissão de construção e justiça CCJ e enviada ao plenário onde foi aprovado um requerimento para a tramitação em regime de urgência em regime de urgência em relação ao tema avalie as afirmativas a seguir vamos lá entre os principais pontos o texto da PL só permite demarcar novos territórios indígenas nos espaços que estavam ocupados por eles em 5 de outubro de 88 data da promulgação da Constituição Federal tese jurídica que ficou conhecida como marco temporal para a demarcação de terras indígenas meus amores tudo ok tudo bonitinho tudo cheirosinho é exatamente isso beleza item 2 item 2 o Supremo Tribunal Federal acatou a tese do marco temporal falso falso o Supremo na verdade foi contra a tese do marco temporal então já deu game over aí no 2 3 a lei do marco temporal de terras indígenas que trata o reconhecimento da demarcação do uso da gestão de terras indígenas ratificou o entendimento do STF e sancionado pelo presidente Lula tudo falso nem foi sancionado pelo presidente e muito menos acatada pelo STF então na 11 nós marcamos aí item A de avião item 1 somente é comum aparecer só assim lei do marco temporal então se você encontrar alguma questão trazendo só esse termo tu vai já tu já vai saber que a questão está tratando né da demarcação de terra indígena da demarcação de terra indígena 12 irmã 12 irmã vamos lá no dia 14 de fevereiro de 2024 ocorreu uma fuga em um presídio federal em Mossoró no RN amplamente divulgada pela imprensa brasileira na ocasião dois presidiários conseguiram evadir sem ser notados de um presídio de segurança máxima sobre os presídios de segurança máxima do Brasil analise as afirmativas a seguir item 1 os presídios de segurança máxima no Brasil recorrentemente sofrem com fugas e revoltas em suas dependências isso justifica a construção desses presídios em lugares mais isolados do país gente se fosse recorrente fuga e revolta não caberia mais o termo segurança máxima né pessoal então o item 1 está falso 2 2 além de Mossoró o Brasil tem mais presídio de segurança máxima em Brasília Campo Grande Catanduvas e Porto Velho verdade o item está ok 3 os presídios de segurança máxima tem como objetivo combater o crime organizado isolando suas lideranças e presos de alta periculosidade por meio de um rigoroso regime de execução penal contribuindo para a ordem e a segurança da sociedade gente isso aqui pelo menos em tese é verdade certo então 2 e 3 item C de casa 2 e 3 item C de casa bora para a questão de número 13 vamos lá um dos serviços públicos mais importantes e que promove a dignidade da população brasileira é o programa farmácia popular do Brasil criado em 2004 com o objetivo de garantir a população brasileira o acesso mais facilitado e a baixo custo medicações essenciais então vamos lá a questão é exatamente sobre o programa farmácia popular do Brasil programa farmácia popular do Brasil aí vamos lá item A os beneficiários do Bolsa Família não podem acessar gratuitamente os medicamentos oferecidos pela farmácia popular pois como já recebe o benefício público o uso de mais um benefício configura um problema de isonomia e de equidade gente falso né galera falso B a retirada da medicação somente pode ser feita de maneira pessoal por parte do beneficiário que precisa identificar para evitar a fraude nesse sentido não é possível retirada de medicação por terceiros gente se assim fosse uma pessoa que está por exemplo em condição de imobilidade como é que ele ia fazer morrer é porque não pode pegar entendeu então não dá para ser o item B claro que tem que se buscar alguns critérios para evitar as fraudes isso é óbvio C o farmácia popular oferece apenas medicamento para a população brasileira não sendo possível retirada ou compra com preço subsidiado em absorventes higiênicos e fraldas geriátricas por exemplo gente não é porque a farmácia popular que se restringe a medicamentos por exemplo uma fralda geriátrica faz parte de uma condição básica de vida para quem está acometido por certas doenças então é errado também D um programa farmácia popular funciona atualmente por meio do credenciamento de farmácias e drogarias comerciais aproveitando a dinâmica da cadeia farmacêutica e não estabelecimentos próprios e exclusivos para o programa exatamente isso pessoal item D de dado beleza 14 vamos lá questão de número 14 diz assim o anuário brasileiro de segurança pública é uma publicação anual que apresenta uma compilação detalhada e analítica de dados sobre a segurança pública no Brasil sendo uma importante fonte de dados e pesquisa para o assistente social entre os dados apresentados destacam-se os referentes à violência contra crianças e adolescentes no Brasil assinale a alternativa que apresenta o crime com maior número de registros contra crianças e adolescentes em 2022 segundo o anuário brasileiro de segurança pública vamos lá ele quer saber qual tipo de crime mais acometeu crianças e adolescentes segundo o anuário brasileiro de segurança pública gente é estarrecedor mas a informação verdadeira infelizmente está no item A eu não vou nem reproduzir né porque é causa náusea mas o item correto é o item A tá certo questão 15 vamos lá dizer assim em cumprimento a uma decisão judicial de um país europeu a justiça brasileira determinou a prisão do ex-jogador de futebol Robinho para que ele cumpra sua sentença no sistema prisional brasileiro Robinho foi condenado a uma pena de nove anos de prisão pelo crime de estupro coletivo qual país que condenou o ex-jogador vamos lá Espanha B Itália C Inglaterra D França e item E Dinamarca galera infelizmente né o tema do estupro é um tema muito recorrente certo e essa figura aqui foi condenada pela prática do estupro na Itália pessoal beleza na Espanha foi outro feira da mãe que foi condenada certo na Espanha foi aquela figura bem asquerosa do Daniel Alves questão 16 em 2024 a Dengue levou vários estados brasileiros a decretarem estado de emergência em saúde pública nos primeiros meses do ano após um alerta da OMS que apontava o Brasil como o país com o maior número de casos dessa doença no mundo diante desse cenário qual foi a vacina aprovada pelo Brasil para a prevenção da Dengue uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti ele quer saber né o nome da vacina BCG Kidenga Antiaedes Dengue Vak e Gardasil os nomes são todos estranhos né pessoal a gente acho que logo tiraria a BCG porque a gente sabe que é algo mais antigo mas o nome estranho a ser marcado é Kedenga certo é o nome da vacina é parece né o amor Kedengo né não mas Kedenga é o nome da vacina meu meu diretor aqui de imagem tá sugerindo que o nome pode ser o nome de uma banda de forró vem com a Kedenga né mas é o nome da vacina brasileira viu pessoal que né deve ficar é disponível para todas as faixas etárias né tá certo meus amores comentamos questões tanto de história do Ceará como de atualidades beleza espero aí que vocês tenham né curtido aprendido qualquer coisa fala comigo lá pelo Instagram Epifânio Cavalcante um cheiro para vocês e até a próxima valeu Ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de